Olá, já sabe que esse é o Live AMK Pro 2020, esta é a última edição do ano de 2020, saiba que só agora se utilizou o nosso canal, que seja bem-vindo a esta edição e também Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a todos que nos estão a assistir, saibam que nós em 2021 vamos ter muitas outras novidades, se és músico pesquise o nosso canal também no Youtube e também venha até a nossa direção da televisão para fazer também a inscrição e mostrar o seu talento. E já agora vamos estar no ar com o nosso próximo convidado, vejo que sim, não é? Capita, está no ar? Está no ar, pois. Vamos chamar agora o nosso próximo convidado que eles cantam, têm muitos toques, não sei se são goiados, porque o goiado dos toques era dos coaitos, eles são viciados. Vem daí, os viciados de toques, senhora, vem daí meus meninos. O angolano de tanta dança anda, já está goiado de dança, bem-vindo ao nosso programa. Sim, senhora, está ligado o microfone? Está? Dois, dois. Sim, senhora, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, nós. O que é que vocês trazem de novidade para nós? A entrevista de toques, estamos com a nova música, Michele Acetou a Cheirar a Bebida, vão gostar, então. Xê, Michele Acetou a Cheirar a Bebida. Isso aí. Esse é aquele problema que você chegou em casa, mãe, Xê, está saindo, estás bêbado? Já, mulher. Já, mulher, não é? Já, mulher. Pronto, vamos então ouvir, que eu daqui a pouquinho vou rir mais. Vamos a isso. É disso aqui, sangue aí. Xê, Johnny, Johnny, pai da Solene. Isso aqui é pra matar, pai. Não pode me ver, tua vida em cima. Tá pensando em sair na casa da bebida. Não pode me ver, tô com mais amiga. Não pode me ver, tua vida em cima. 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 Ela diz assim, um filho não é nada, ainda tô boa Dois filhos não é nada, ainda tô boa Ainda tem moço que vai me querer, ainda tô boa Ainda tem moço que vai me manter, ainda tô boa Marido me xerenta, não dá dá dúvida Me xerenta, aqui minha boca Marido me xerenta, não dá dá dúvida Me xerenta, aqui minha boca Dizemelaço, a placa é 101, o episódio de todos Não pode me ver, tô a vida em cima Tá pensando em sair na casa da bebida Não pode me ver, tô com meus amigas Tá pensando em sair na casa da bebida Me xerenta, cê tô cheirar bebida Me xerenta, cê tô cheirar bebida Me xerenta, cê tô cheirar bebida Tá aqui minha boca Me xerenta, cê tô cheirar bebida Me xerenta, cê tô cheirar bebida Me xerenta, cê tô cheirar bebida Tá aqui minha boca Me xerenta, cê tô cheirar bebida Tá aqui minha boca Me xerenta, cê tô cheirar bebida Isso aqui é pra matar pai Tchê, 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 t Me cheirei, então você está cheirada bebida Me cheirei, então você está cheirada bebida Aqui minha boca Ah! Ah! Me cheirei, então você está cheirada bebida Aqui minha boca Ah! Ah! Obrigado, obrigada Calma aí Me cheirei, então você está cheirada bebida Aqui minha boca Angolana, o fronúncio, não sai da boca É fábrica da época, já morrei Me cheira então se eu tô cheirando a bebida Me cheira então se eu tô cheirando a bebida Pegue minha boca Me cheira ainda, me cheira Calma, você mesmo cantor, me cheira Tá cheirando muita bebida Não, calma, ele é cantor, vem cantor, me cheira mesmo Cheira, cheira, cheira Cheira Isso é pra cunhar Bebida, que tá cheirando aí É a própria cuca Não é carne É a pessoa Deixa os contactos pra show, gostei Quem gostou, liga mesmo Estamos a precisar de apoio Obrigado, obrigado, obrigado mesmo Gostei Os que são chamados, os únicos que devem lhe cheirar Se estão a cheirar de bebida no país são eles Os Viciados de toques, obrigado Vamos então ao nosso próximo convidado Acho que eles são de rapper, vem daí A Tim X Tim X Eu acho que é X em inglês, mas eles é Tim X em português, né Tim X Tim X Vem daí os nossos meninos que cantam muito, vai Xê Yeah Smoker 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 Tim X Tim X Bem-vindos ao nosso programa Mostram que todos estão na vossa responsabilidade Vamos ao trabalho, depois vamos aos demais O que puderem DJ Vamos a isso Yeah Filinga a todos os meus uéis E pra todos os magalas da banda Isso é Tim X, nigga Yeah Baby, diz se tá por ti Segui tá fala por não Mãe não vale mover sentimentos Turo de cabeça não vim Quer seguir a nossa vibe Porque o sueguita leva pra lua Sueguita leva pra lua Sueguita leva pra lua Sueguita leva pra lua Lua Sueguita leva pra lua Lua Sueguita leva pra lua Niga tô chapado Mão beise tá chato Mão reira Delado Lhe deixo dopado No peito Bauri Porreira Cheque mate Mãe niggas E Marte Nem preciso nave Beat Mostra face Nem falo do chance Mato vampira Me chama de bleep Faço o melhor Niga Me sinto bem Mas para Repara Não toca na cara Do cara Baga no escuro Mãe beat Tá clara Me encontra na lua Porreira Sou bico Polube Tá cara Niggas dizem Então abalem Mas nunca vimos Nada desse Flota sempre Pra lhe levar Mãe rei vão Falei feiteço Mas eu tô focado No game Enquanto os niggas Fazem zoom Quantos beaters Fazem zoom Todos eles Fazem zoom Eu via novinha Num canto A fala de mim Por causa do sué Segui tá chato Até já nem chato Meu 10 se batem Meio dentro do tempo Tenho o gosto Debaixo da bata Mãe na praga Vou lhe mostrar a prada Chego em coça Vou levar pra lua Calma Tô sempre valente Valentino Sempre na cintura E essa vai te dar dores Seu versátil Já tô na Dior Chego Pro beijo O sué que tá levou pra lua Hoje o time mais quente do game é o meu Mas é tudo easy Tipo o tênis que eu tenho no bar Várias sons de Christian no body No pé do Dior No pé do Butan Niga já se bem do shiny Cabo o sentimento Só pila na bitch Depois lhe manda pro space Baby disse tá por ti Sué que tá falando por nós Mas não vale mover sentimentos Dura de cabeça não fica Quer seguir a nossa vibe Porque o sué que tá levado pra lua 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 Lua Sué que tá levado pra lua Lua Sué que tá levado pra lua Lua A.K.M.A.R.C.E.S.T. 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 A.K.M.A.R.C.E.S. A.K.M.A.R.C.E.S. A.K.M.A.R.C. A.K.M.A.R.C.E.S. A.K.M.A.R.C.E.S.T. A.K.M.A.R.C.E.S. 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 A.K.M.A.R.C.M.A.R.C.E.S. A.K.M.A.R.C.E.S. A.K.M.A.R.C.E.S. Ajudem mesmo, faz favor. Muitos que passaram por aqui precisam de patrocínios. Ajudem, por favor, senhores que estão em casa, empresários. Nós somos uma TV comunitária e somos sérios, por isso estamos aqui. Ajudem a juventude, por favor. Senhor Amadeu, já está a fazer isso. Você que está em casa, sentado, ajude também os músicos. Porque todos os dias de sua vida, eles abandonam a más prática, abandonem de serem delinquentes para pensarem em estar no mundo da música. Vamos apoiar. Vamos ajudar Angola a crescer. Crescer e crescer. Pós disse o Silvânio que eu não sou muito rapper, sou muito rapper. De qualidade, não de quantidade. Porque ele é pequeno como um inseto, mas canta mais do que a sua pequenice. Vamos chamar agora o nosso próximo convidado. Vem daí SB Music, SB Music. SB Music. Comenta às vezes em português, às vezes é SMI, porque rapper também é SB Music. Não sei. SB Music tanto faz, somos mesmo nós. Ah, SB. Obrigado. Como é que é, Manos? Obrigado. Os repistas são bem pausados, certamente são mulherengo. Saímos de Nelson. Xê, não faz isso, vamos trazer problema. Somos de Nelson, somos para Poitamadeu, por isso é que também somos mulherengo. Sim, senhora. Você vai me matar. DJ, mesmo só vocês queiram trazer problema, vamos falar. Mesmo só não vamos conversar, vocês vão me trazer para o moleque. Tá bom, velho, vambora. É, Papoita em rodo, como é que é? E a moca só, lhe manda vem. Yeah, nós estamos aqui, bota de bifos na banda, os mamães não entendemos o porquê. Nós só queremos fazer o work, Papoita. Haha, yeah, yeah, vamos bombar. Vamos só já mostrar que já basta, decota, vambora. Já basta, de herar a minha tropa, se não lhe gosta se bonda. Já basta, de falar desse puto, de falar desse grupo. Já basta, de mandar boas de boca, mas nunca fazes nada. Já basta, de dizer que és rapper, mas nada é sasungu. Yeah, depois tá no game, que tu é de pra aguentar esse puto. Eu me levo mesmo sem o meu grupo, sou teçado, meu niga, eu sou bruxo. Meu legado bem ligado, madafaca, levo beat dance, puto despreocupado, quando tô no game, com o pete show do vejo faz tempo. Game, fã, meu grupo, o assaluca, tô rodado de boia de canuca, tanto habito, eu vou escolher minha bruxa. Igual na suta, minha cruz, rebentando o bumbum, e deem que eu sou que eu venci, no chica, leca, pum, e deem que eu procurando, não tem nada em comum, e doze, e nós não vamos, vou dentro do clássico, be firme no game, vou treinando os tássicos, me chamam de monstro, vou correr com a pela, tu dá-se no meu pra lutar, com a senjilla, ia, 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 não imagina, se não vou matar, e a boca desse puto, cala, guardemos. Yeah, esse bem, não ligam muito, o Mister Risk que ataque, e a body boca, as mães não são nada, yeah, que por como, a malda tá aqui, yeah, vamos nessa, já basta, derreirar a minha tropa, se não não gosta, se bonda, já basta, vem falar desse puto, vem falar desse grupo, não elevar nem fácil, não sei como, não elevar, mudou dos, não tem como, e o teu grupo é fraco, não sei como, já basta, o que fizemos convosco, naquela semana passada, já basta, ele dizem que eu não vejo o pique, como todos, me digam o niga, e a tua beat na minha cola, vê só como ele é rebola, não é bola, me rebole, e essa terra é toda a nossa, como o niga, na tua vontade, cabum, yeah, niga fala, badinota, do mambo, que fazemos, querem ser igual nós, cheiro, do mambo, vou levar xe xe, vou na chama, cada passo, o aniquilo, faço trio, novo miga, no mic, tipo, eu nunca vi, vem, 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 já não vi, saturo, bando, bata do meu grupo, tipo, quero o meu condutor, eu sou quem é mais da faca, bebe, eu tenho a narca, tipo, mambo, tá sagrado, foda, foda, pra tua kiki, sei que não dá, gira, desiste, rock, peixe, niga, já não basta, eu falo de mani, que me encanta, canta, já basta, derreirar a minha tropa, se não lhe gosta se vão dar, já basta, sem falar desse puto, sem falar desse grupo, já basta, sem mandar poder voltar, mas nunca fazes nada, já basta, sem dizer que és rapper, mas na dança cundura, xe, passo a passo, eu compasso, mato o rei a cada passo, xe, vai minha tropa, te parto do dano, não falo contatos com o corpo, já basta, teu grupo não escapaz, já basta, nega do rosto a São Paulo, lhe levo no novo projeito, e aqui ainda do rei a projeito, tô na via, tô confia, que dama me chama de gato, por isso comigo sou Mia, e nem limpo peça puss, abelha no pulso, eu goti, se afasta de morta, corrida no rei, a safada da cara, meu grupo não para, e não vamos, o rap na banda, resposta pra todos os beef, fuck pro rap da banda, xe, fuck pro rap da banda, ei ô Samuel, já basta, e Sb, calma Sb, deve ser 7 boys, 7 boys e com certeza, são seis, morreu um ok, não, não, é que nós temos, temos uma girl, vamos já, calma, temos uma girl de gang, uma girl, temos uma girl de gang, e ela tá aí, com plus de veres, então não pude comparecer hoje, ah, 7 boys, sim senhora, esse já basta, quem fez a produção, é o Samuel Witte, sim, foi o Samuel Witte, e já um trabalho pra próxima, próxima temporada, já tem um novo trabalho, e a Sb Music tá com projetos novos, e que estaremos já, lá pra casa, estaremos já disponibilizados mesmo, a partir do dia 2 de janeiro, teremos um som, no dia 6, estaremos a disponibilizar os outros, os também, e só pra dizer que também, a Sb está com atividades, isso no dia 26, dia 28, dia 30, de dezembro, tá bem, mas aproveita também, dizer aí pra casa, que nós, a TV AMK, estaremos em primeira mão, é importante, se precisar isso pra casa, que nós estaremos em primeira mão, a disponibilidade do vosso trabalho, pra ajudar também a divulgar, porque nós somos uma casa de cultura, tá bom, tá na fácil, tá na fácil, e também só pra aproveitar, olha, agradecimentos a AMK, pelo convite, Vilma Abrão, parabéns, que continua assim, não pare agora, que Deus continue a abençar, porque você é um tipo de pessoa, muito fixe, obrigado, e só mais um pouquinho, contatos para show, pra quem quiser, ter um contato direito com SB Music, pode ir ao Facebook, Sevens Boys AO, ou SB Music, Instagram, SB Music Oficial, é pra WhatsApp, né, mas pra babies, quem quiser puxar, eu vi, 921-7878-74, one love. Sou baby, e do jeito que ele está, está aí a lançar os contatos, tipo, não está em treinamento das pessoas em casa, essa é a talaia da Universal, gente, o número de casa, gente, é isso, obrigado, estamos juntos, vale a pena, não vigilar o show consigo, e já sabe que esse é o maior programa da sua vida, não saia daí de casa, porque nós, temos outras novidades para lhe contar, atenção, tome atitudes com vinho, mais decisões com água, voltamos, no terceiro bloco, até já. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto